A corrida pela vida nunca esteve tão presente nesses últimos dois anos. Respiradores, criação de hospitais, estradas para transportar insumos, aeronaves trazendo esperança em vacinas e remédios. Alimentos para garantir a sobrevivência e a saúde da população. Uma verdadeira união entre pessoas de várias raças, crenças, idades e profissões. Pode ter certeza, em cada um desses trabalhos na luta contra o coronavírus, a engenharia, a agronomia e as geossciências estão presentes. Profissionais que no seu altruísmo não medem esforços para trabalhar de noite pela vida de pessoas que nem mesmo conhecem. Nesse 1º de maio, dia do trabalho, o CONFEA e o CREA agradecem a todos os profissionais que ajudaram e continuam ajudando de alguma forma a população, o país e o nosso mundo. Obrigado por manter a esperança de todos nós. Legenda Adriana Zanotto